Olá gente, aqui é a Rafa Fuston e a menina que comprava livros. A gente vai comentar hoje sobre Djandak Keys, né, sobre o episódio 27. Eu sei que eu tô atrasada, mas enfim, né, é muita coisa pra assistir. Eu abordo muitas novelas turcas e duas horas e poucos de duração por capítulo. Eu tô bem atrasada, acho que eu tenho dois capítulos novos, mas enfim. Bom, esse vídeo tem spoiler, você já sabe, e uma coisa que eu queria comentar com vocês é que eu percebo o quanto essa novela não faz muito sucesso. Aqui mesmo no meu canal não tem muitos vídeos, as pessoas não buscam muitos vídeos da novela. E é bem óbvio por quê, porque geralmente as produções turcas, elas são produções que a maioria são mulheres que gostam e que acompanham por causa dos atores principalmente, né. E essa novela, ela tem a Burdiu Biridik, que pra mim é uma das melhores atrizes turcas, né. Ela fez Cusgum, ela fez Fátima. Então assim, eu adoro essa atriz de paixão. E é o grande motivo de eu estar assistindo, porque eu já não estou gostando tanto assim da trama. Eu acho que parece que tá sempre rodando, né, assim, quase um cachorro atrás do rabo, né, literalmente. Então eu não estou amando mais a trama. Eu acho que no início tava muito legal, mas agora parece que eu tô assistindo mais do mesmo com alguns personagens fracos que não tem me convencido. E eu gosto de assistir essa novela, assim como, em Fiel eu dei uma parada também, porque eu tô achando muita maldade, sei lá. E às vezes eu me irrito, assim, aí eu pulo direto, já faço o vídeo do final pra vocês, porque eu gosto de dividir. Mas assim, quando é capítulo por capítulo, quando não começa a render muito, eu às vezes assisto um monte, depois eu fico um pouquinho quieta e gravo pra vocês o final, ou aviso se eu deixei de mão. O que não é o caso dessa, eu pretendo continuar assistindo, tá, gente. Bom, eu vou contar pra vocês, então, o que aconteceu nesse 27º episódio. A gente começa no finalzinho, né, daquele 26º, onde a Nalan descobre que o Cedar, né, o bonecão do posto, o marido dela, o super mulherengo, ele dormiu com a Melirra, ou com a Melissa, seja qual for, porque ela é uma garota de programa. Quer dizer, não dormiu só porque ela é, ele dorme com qualquer mulher que se mexa, né. E aí, a Nalan vai ter essa percepção, né, vai assistir o vídeo, vai ficar muito chocada por ser a Melissa, ou Melirra, né, que ela conhecia. E ao mesmo tempo vai estar rolando na outra sala a conversa do Rafet com o Javi, onde ele resolve não assinar o documento, né, de parceria ali da empresa. E o Javi vai sair soltando fogo pelas ventas e vai ameaçar o Cedar e o Rafet, disse que isso não vai ficar só por, assim, dessa forma. O Cedar pede desculpa pra Nalan, então, e a Nalan diz pra não tocar nela, ela sai chorando, muito abalada, né, assim, não querendo olhar a cara do marido, não acreditando no que ele tá dizendo, ele diz que foi uma mulher que ele pagou, que ele pede desculpa, que foi antes de conhecer ela e tal. Mas ela, né, é boba, mas não é idiota, e aí ela sai muito puta da vida e pede pro Hayree ir embora, né, com o carro. Uma coisa que eu vi, acho que não sei se foi num fragmento, um dos grupos, é que vai ter uma transformação, acho que foi no Instagram, só mais um episódio. Vai ter uma transformação dele, e, gente, ele não é um homem bonito também, então também acho que... Porque a pessoa não precisa ser bonita, a pessoa pode ser charmosa, né. Tem, por exemplo, o Khan Curuglu, esquece o nome dele, do... do... o Will Giles, né, do Yarg, eu não acho ele um homem bonito. Você pega, assim, o rosto dele calado, mas ele é um homem charmoso, ele é um homem extremamente charmoso. O Oscar Dennis é um também, que eu gosto muito dele, ele não é um homem que eu olho e falo assim, nossa, que homem lindíssimo, perfeito, não. Igual o Brayne Selicó, que eu acho, mesmo de boca fechada. Mas ele tem um charme, né, uma inteligência que a gente acaba se encantando. E no caso desse Raiz, gente, ele não tem nada, ele não tem sex appeal, ele não tem absolutamente nada. Então eu acho que a Nalan já sofreu tanto, e ela poderia ficar com muso. Mas pelo andar da carruagem, eu acho muito difícil que coloquem uma cunhada, né, que já tá casada, então, ali com o Sedar, né, com o bonecão do posto, com o muso. Bom, o que mais que aconteceu nessa história? Olha, a Nalan, né, então tá, arranca com ele e tal. O Sedar, é... O que faz aqui? Ele fica... Tá. Ele fica sabendo que o pai dele não assinou o contrato, e ele fica muito chocado com tudo isso. O Javi acha que ele já sabia, e que ele tá enganando ele, né, o que dá, assim... É um dia ruim pro bonecão do posto, né, acordou com o pé esquerdo. A Fera Feride liga pra Madame Tussou, né, pra nossa Diana Sacana, pra saber se a golpista vai parar de importunar a Nalan. Ela não tá imaginando o que já aconteceu com a filha nesse dia, péssimo pra ela e pro marido, né, que fica sabendo que ela descobriu. O Sedar mente pra... Pra irmã de Nalan, foi embora pro Feride, não tá? É... O Sedar vai mentir pra Selen, né, dizendo que a mãe da Nalan se sentiu mal, e que por isso que ela saiu antes da hora, a gente sabe que ela saiu porque ela tapei da vida por causa da traição. A Diana se desespera quando o Sedar conta o que aconteceu. É... O muso recebe uma ligação de Nalan e vai encontrá-la num restaurante. E quando ele chegar lá, ela vai perguntar se sabia do passado da Melirra, da Melissa, né, se sabia que ela tinha tido um caso com o irmão dele. E ele alega que não, que ele não sabia de nada disso. Enfim, ele não acaba não contando totalmente a verdade pra ela, né. Ao mesmo tempo, vai ter uma cena lá na frente em que o muso vai chegar pra ela e vai... É... Chegar pra Melirra e vai oferecer dinheiro pra ela sair da cidade, dizer que não quer mais olhar a cara dela. Foi um grande erro ali a parceria deles e vai oferecer, então, pra essa mulher, é... Que ela tem uma renda ali com ele, né, com ela sendo bancada por ele, que vá pra outra cidade junto com a mãe. É... A Fera Feride ameaça, né, o bonecão do posto, é... Por causa da história, né, do que aconteceu e ele fica ali com aquele olho esbugarado, né, assim, tipo, morrendo de medo de Fera Feride. Quem não tem medo dela? Maldito seja o dia que casei minha filha com você, ela diz. Meu Deus do céu, essa mulher já sofreu tanto, essa pobre Nalan. A pobre da Nalan, gente. Muso, é... Tá, conversa com a Missa, eu já falei. A Nalan diz pra amiga que se pudesse, sumiria da face da Terra, não apareceria mais em lugar nenhum. O Sedan, em desespero, pede a ajuda do Muso pra fazer essa junção, esse perdão da Nalan. É... A Fera Feride tá bem atenta com tudo, né, e... É... Ela vai até a filha e vai ter uma conversa com a filha, tentando agradar e tal, dizendo que a filha tá muito bonita. E aí vai meter um bebê no meio, vai falar que é porque mulheres grávidas, né, quem sabe ela já não está grávida. A mulher tá toda focada e ela força muito a barra pra que a Nalan perdoe o marido traidor. É... O que mais vai acontecer? O Rafete fica sabendo, né, e pede pro Sedan ter calma, né, pra que ela possa digerir tudo isso e perdoá-lo. A Nalan volta pra casa dos pais, o banana de pijama, que é o pai dela, fica ali sem saber muito de nortear o que tá acontecendo. É... O Sedan diz a Diana que Nalan é mais inteligente do que eles, nossa, a Madame Tussauds fica mais chocada e mais petrificada do que ela já é com tanta plástica. Bom, a Fera Feride procura, é... O Diabo esconde Prada, né, pra se juntar a ela e contar o que tá acontecendo de verdade. Ela fica muito chocada e ela ganha ali uma aliada, porque afinal de contas ela não é a favor daquilo que o filho está fazendo. É... O Sedan tenta fazer as pazes de qualquer jeito com a Nalan, eles vão acabar indo numa entrega de um prêmio, onde ela vai fazer um discurso de agradecimento, porque ela foi indicada ali, né, pra um prêmio e tal, e ela vai acabar ganhando. E ali no local, os jorrentes perguntam se eles estão tudo bem, ele finge que tá tudo ótimo, maravilhoso, pra manter a pose. Ela acaba depois abraçando ele no final desse evento, e a gente vai ver a Nadiana Sacana, nossa madame Tussaud, olhando ali com um olhar de esfinge, fuziladora pra ambos, né. Mas o dia dela também não vai ficar bom, não. Ela vai achar que tá com tudo, por causa do Alpe, vai ter uma noite ali ainda de amor, com o marido e tal, com o ex-marido, vai estar dentro da casa, com os filhos, mas ele de bobo não tem nada, né. O seu rei do gado vai fazer o quê? Vai tocar o berrante e levar os bezerrinhos junto. Quando ela acordar, não vai ter criança nenhuma na casa, vai ter levado as malas, e vem um momento mais tenso ainda, onde ela vai visitar a Rafete e pedir ajuda desesperada. Ele vai dizer, você tá errando a casa, você tem que ir pra casa do seu pai. Ela vai falar que nunca pediu ajuda do pai, e que vai botar a boca no trombone. Nesse momento, né, desce quem? Nossa Nalan imaculada, com o seu bonecão do posto, a tirar colo, e ele fica com uma cara, assim, de não sabe se vai ajudar, não sabe se ele vai ter socorro. Tacos tá ali por perto, né, com seu bigodão agora, né, tem um bigode ali pra ficar mais charmoso. E é isso, né, eu acho que foi tudo isso que aconteceu nesse capítulo. Eu cheguei a... Ah, a louca liga antes pro Cedar pedindo ajuda, como se ele pudesse fazer alguma coisa. E a última frase dela, que termina o capítulo, é não me faça falar o que eu sei. Não achei, né? Ou enfim, eu acho que tá sempre a mesma coisa, sempre a mesma questão, assim, eu tô... Eu gosto da série, uma série que eu tenho um carinho muito grande pelos atores, principalmente pela protagonista, que eu sou muito fã, mas tá ficando um pouquinho, né, tanto que eu tô perdendo um pouco o interesse, eu já não assisto logo, que traduzem e tal. Eu tenho visto também, às vezes, pelo Telegram, e tenho visto também pelo... Eu sempre coloco aqui na caixa de descrição, tenho visto também através do YouTube, que tem as legendas automáticas, mas eu, sinceramente, eu dei uma desanimada, né? Mas eu vou seguir assistindo, e daqui a pouco aí, essa semana, ou mais tardar na semana que vem, a gente já coloca os episódios em dia. Se vocês gostam dessa série, não esquece de assistir os vídeos que tem aqui, estão todos aqui na caixa de descrição, pra vocês clicarem e assistirem um por um, já comentei todos os episódios dessa série, sigo comentando, e não esquece de se inscrever no canal, que aqui tem mais de um vídeo todos os dias pra vocês, e de comentar aqui embaixo, se vocês gostam dessa novela, o que vocês estão achando dessa história. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo grande pra vocês, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.